Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte galera, estamos de volta aqui no FIFA 14 de PS2, e vamos lá na continuidade, a nossa série de modo carreira como jogador, e claro, antes de começar, deixa eu mandar os salvos aqui, antes que eu esqueça né, salve pro Adfly Gamer, Jarlene Oficial, Antônia Udione, Jadson Vieira, Charles Souza, Daniel Farias e Mundo do G1, se você quiser salve, deixa nos comentários, que eu vou estar mandando no próximo vídeo de FIFA, beleza? Bom, vamos lá então né, hoje temos aí o jogo contra o Yulville, entre outros vários jogos né, vou até olhar aqui no calendário, porque vamos enfrentar aí, pelo menos agora o Yulville, depois tem o Leicester, grande jogo né, e tal vez mano, se a gente jogar bem, a gente joga contra a India né, tomara que a gente jogue bem pra gente ser convocado aí, melhorar a nossa média e tal, e é isso cara, se não der, a gente joga contra o Charlton aqui, e no próximo vídeo volta, a Copa da Inglaterra contra o Leicester, mano, vai ser um grande jogo, espero eu, e espero que a gente vença também né, mas antes disso vamos enfrentar o Leicester pra treinar aqui, na liga, da segunda divisão aqui, da liga inglesa, beleza? Que é a Championship, bom galera, também queria avisar vocês, que eu vou estar trazendo o Rumo Estrelato, semana que vem, a partir de segunda-feira, a sábado, de segunda a sábado, se der né, só que vai ser o Rumo Estrelato que eu tô me aposentando, 2014 tá, não tem gente que tá me pedindo aí, pra trazer, eu vou trazer logo então, de uma vez, porque a galera tá pedindo muito né, então, mas se der, eu vou trazer semana toda, semana que vem, às 8 horas da noite, de segunda a sábado, o Rumo Estrelato que eu tô me aposentando, beleza? E o que que vocês vão achar, deixa nos comentários né, o galera tá me pedindo já há maior tempão já, após os últimos episódios. Bom, também criei um grupo lá no WhatsApp, se você quiser entrar mano, é o primeiro link da descrição aqui, você tem que entrar lá no grupo do Facebook primeiro, depois eu comenta o seu número lá, beleza? Se você comentar o número no YouTube, não vai ser válido, porque você entrando lá no grupo do Facebook, mostra que você realmente quer entrar, então, comentar no post fixado do grupo, beleza? É só comentar o seu número lá que eu adicione. É, vambora então fazer aqui tarefas do jogador, evite ser apanhado a colocar, tá, impedimento né, não posso tá impedido mais de 3 vezes, e tarefas de equipe, seja possessivo, consiga pelo menos 30% do post de bola. Isso é ser possessivo? 30% é muito pouco né, mas de boa. A ver, eu tô sendo enganado, não, é isso mesmo, 30% né, 30% é muito pouco velho, não dá não, consegui mais aí, com certeza. Vambora lá então, jogar contra o Yeovil Town, fora de casa, espero ser um grande jogo, está em terceiro, a gente está em décimo ali, ou nono, não lembro, mas vamo ver o que vai dar aí, partiu. Vambora lá, é, pós-de-bolas do time mesmo né, isso aqui começou com 50 ali, então, tá certinho. Vambora lá. Vambora lá. Que grande ocasião, atenção ao lance. Equipe no pé direito, muito fraco. Na verdade era pra ter subido faz muito tempo atrás né, mas é o que aconteceu. Ele demorou pra subir, não sei se é porque o gramado tá molhado, aí demorou pra carregar a bola, mas, era pra ter subido muito, muito antes. a moça ficou para trás boa a cara tá jogando na aceleração ali mas demorou muito para correr caramba passe esticadão em ó vai é valeu com o próximo ano primeiro gol finalmente rapaz tá lá cara que passa em eu achei que ainda acerta um cara pelo em cima da linha que isso tava no lugar certo em bem posicionado realmente naquele o que se diga né nossa que gol mais tá aí primeiro saiu finalmente em cara finalmente tava na hora já tá lá um a zero em cima do e eu vi o o atribuir o marcador para trás a cara não acredito que eu peguei essa chance essa forma não dá hipótese a casa eu não tô jogando bem também não bem esteve muito bem e conseguiu descobrir o companheiro com este passo espetacular boa o maluco em si aaa mas tocou muito errado é pra tocar pra cima velho caramba expedício o goleiro meu filho que tá o goleiro tá fazendo tomou caraca o cara não chutaram velho o goleiro foi que ele queria jogar sozinho ali mano ele tá maluco tá bom pra nós você vê sim e aí eu não tenho aqui não tenho alemão com ele não tem nenhuma Ah, mano! Olha só! Boa, mano! Faltam dois minutos pra acabar os caras fazendo isso. Não dá assusta assim não, hein, mano. Vamos terminar o jogo com uma vitória, com um gol. Tarefa de equipe já feita. Ih! Acho que ele é dominar e pegar a bola. É o costume de jogar a perna. Entendeu? É, jogar aí. Terminar com a tarefa, tudo prontinho. Ah, demorou pra driblar, velho. Perdi muito ponto aí em questão de passe errado. Ah! Olha só, velho! Passar pra mim e visa acaba agora. Tá bom, tá aí. Mal início da época. E eu, Viltão. Zero. Watch Forte. Um. Isso aí, grande vitória. Em casa. Fora de casa, né? Tá aí. Tarefa de equipe feita, tarefa de jogador feita. Classificação sete e meio. Não fui melhor jogador, velho. Como assim? Chegar a convocatória do Brasil não vai ser fácil. Parece o maior cadete. Pois a posição de avançados é disputada também por Neymar, Alexandre Paz, Joao e Fabiana e tal. Aquela mesma coisa de sempre. Vai ser difícil mesmo, cara. Mas... Vamos tentar aí, cara. Tem mais um jogo contra o Leicester aí. Pra nos destacarmos e tentar uma vaga pra seleção aí, né, cara. Eu quero jogar essa copa, velho. Beleza, galera. Agora vamos enfrentar o Leicester em casa. Espero que seja um bom jogo pra gente. Subimos pra oitavo ali. Não foi grande coisa, mas subimos duas posições, né? Tá bom. E vamos jogar contra um grande time aí. Ó. O cara que bebe água ali, ó. Drink water. Quem tá ligado nessa piada aí? Golvão. Piada feio, né, velho? Tá aí. Vamos lá. Tarefa de jogador. Alcance uma percentagem de dois gols por remate. Um alvo de 20% ou melhor. Tá. Marque primeiro. Ih, rapaz. Agora vai ser difícil, hein. Marcar gol. É uma coisa só que eu vou te falar, hein, cara. É difícil mesmo. Mas não é impossível. Vamos agora lá tentar aí fazer pelo menos 20% dos remates pro gol. Né? Ou seja, a gente vai fazer dois chutes. Dois chutes. Um for pro gol, outro for pra fora, tá valendo, né? Agora fazer o gol primeiro, mano. Agora vai ser... Difícil, mas vamo lá. O público está entriasmado. As equipas são boas. Isso aí, então. Bora lá. A escalação tudo já viram. Quem a gente conhece, hein. Olá, David Carvalho. E é isso. Bora lá, Leicester. Vamos jogar em casa. Espero que a gente faça um bom jogo. A equipa carrega. Está no ataque. Pode criar muito perigo. Atenção ao lance. Alguém... Uh... Quase que o maluco chegou. Tá bom, tá bom. Que isso, hein. Ah, achei que o cara ia pegar. Vida vantagem, o maluco não foi pra cima. O que vai fazer um cruzamento em balão e lá vai com a dominada. Boa. Canteio. O cronômetro ainda mal começou a trabalhar e aí está, ponta pé de canto. Vai. Uh... Essa bola foi muito alta ainda. Olha só. Muita pressão aqui, mais um tento assinalado e vai. Mercado à maneira curta. O cruzamento partiu e não houve perigo graças ao cabeceamento. O que é isso, Matheus? O que é isso, Matheus? Aqui mesmo! Uh... Está nada, né, velho? Vai que sai. Não sei, né? Já fiz um gol assim, mano. Não aqui, né? Mas, tipo, jogando no FIFA. Os caras bateram direto pro gol! Não atravessou, meu Deus! Esta equipa usa e abusa dos passos. Caraca, mano. Que chutasse, hein? Queria bater, saber bater falta assim, mano. Era um malucção bem ruinzinho também pra chegar na cara do gol e tentar fazer alguma coisa. Estamos conseguindo evoluir aqui nada, hein? Começamos bem, mas agora estamos todo enrolado aqui atrás da defesa da NIT 4 deles aí. A gente não consegue ultrapassar, mano. Tá conseguindo furar. Vai, filhão! Boa! Caraca, boa! Ah! Não acredito que ele fez isso, cara! Não acredito que ele fez isso, mano! Então, esse cartão, senhor árbitro! Ali está como... Filho da mãe, esse Morgan! É vermelho! Ah, que apelou muito! Apelou muito! Apelou muito! Caramba! Deixar ele bater porque daí saem bater, né? A máquina resolve. Tomara, né? Uh! Tá bom, tá bom! Daí nunca confiaria. Não com essa habilidade, né? Não conseguiu marcar bem este livradeiro. Mas o maluco foi um filho da mãe, cara! Por que ele fez isso? Vai sair na cara do gol, meu irmão! Olha só de novo, viu? Ó! O maluco tão brabo, velho! Ah! Droga, mano! O maluco tão brabo! Cês viram, mano? Dois carrinhos violentos que eu driblei na hora, senão... Acaparam um boneco se não ia se lesionar. Aí embaixo, filho! Passei! Faz caramba! E tá lá, mano! Mais um gol! Uma ótima jogada do Watford! Pega, meu filho! Tá lá! Enchi tudo pra garantir que eu não ia errar, filho! Boa! E tá aí, mano! Consegui... Matar dois... Não, um coelho... Não, dois coelhos, é! Dois coelhos numa cajadada só, filho! Cês viram ele? Consegui a precisão de chute! Quatro e três por cento! E marquei o primeiro gol! Marquei as duas tarefas de equipe em uma... Em uma jogada só! Olha o drible do cara! É isso, hein! Eu vou tirar essa bola daí, filho! Isso, mano! Vamo lá! Vamo lá! Vamo mais uma vitória, hein! Vamo aqui de novo! Só vai, filho! Só vai! Só vai! Só vai! Contra-ataque! Pega! Ah! Não! Ai, não! Cadê o replay, velho? Caraca! Que contra-ataque foi esse, hein! Boa, time! Boa, time! Pô, como é que eu errei esse gol, velho? Boa! Tá aí! Terminado, mano! Mais uma vitória agora em cima do Leicester! Espero que seja assim na Copa também! Boa! Dois gols em dois jogos nesse vídeo! Espero que seja tirado uma boa nota! E ser convocado para a seleção! Tomara, hein! Tomara! Olha só os carrinhos! Os principais lances do jogo são passados em revista! Vieram violentamente! De fato, não fui melhor! Que isso! Não fui, velho! Acho que esse melhor em campo só ganha se eu tirar 10, né, velho! Não tenho certeza! Mas tamo aí, ó! Tamo quase já! Pra melhorar o nível lá! O nível 3 e melhorar o atributo, né! E vamo lá, mano! Tô doido já pra chegar Sua média de atributo! E quero ver se eu vou ser convocado pra seleção, hein, cara! Tirei uma nota boa agora! Espero que minha média melhore, né! É! Quando eu dei essa mensagem assim de Você está à beira de ser Possivelmente convocado Porque realmente não vai, né, cara! É! Brasil e Índia aí! Iam jogar fora de casa, né! Era amistoso internacional! E... Eu fui reserva, pelo menos! Ainda bom! Da última vez nem reserva eu fui! Agora já melhorei! Tô no banco... Banco não! Tô no reserva, né! Pelo menos! Já melhorou já! Pelo menos já tô entre os 22! Olha lá! Minha classificação de forma tá 8.0, né! Então eu preciso tirar muito! Uma nota muito melhor que essa! Aí eu... Tá na seleção como titular! Mas tá bom, cara! Tem problema não! Os caras aí já tão... Bem melhor que nós! Mas... Ganhamos de 4 a 0 também! Boa! Também... A Índia tem uma estrela só, velho! O Brasil aqui tem 5! Ou 4! Nem sei! Vamo lá então! Jogar contra o Charlton Athletic! Vamo ver que posição que a gente tá ali! Será que a gente subiu bastante? Tomara, hein! Ah, eu vou jogar fora de casa, né! Pela FL Championship! Espero que seja um bom jogo pra gente também de novo, cara! E porque no próximo... Ah! A gente subiu pra sexta, né! Tá ótimo! Eles tão em 12º ali! A gente tá com 17 pontos! E estão com 14! É... Espero que a gente joga assim contra o Leicester também! Lá pela Copa! Da Liga, né! Pela... E... FL! Nessa época era Capital One! E vamo lá, cara! Pra gente finalizar o vídeo aqui! Jogo contra o Charlton Athletic! Fora de casa! Vamo ver, cara! Já faz mais gol aí! Dois... Dois gols, né! E duas jogadas... Grandes! Grandiosas! Magistrais! Que acabou tirando meus gols! Tá aí! Menos de dois fora de jogo! Assinalado contra mim! E... Certifique-se que a porcentagem de... Posse dos adversários é inferior a 90%! Fácil! Cá estamos para mais um encontro emocionante! Vão estar frente a frente duas grandes equipas! Sem dúvida é o líder conduto! Estas duas equipas são muito competitivas! Jogam com muita emoção! Nesta fase da temporada... As equipas ainda não andam aflitas! Por isso... Esperam o jogo aberto da vida! Eu acho assim... Até porque os jogadores... Têm todas as condições... Estão descansados... Não lutam... Diga-se... E por isso... Quando jogar a fase complicada... É que eles podem ficar ansiosos! Aí é que vão ser real! Vamos embora! 100% de pós-de-bol para os caras! Você tem que ter... Calma! Porque... Acabou de começar o jogo! E... Muitas coisas vão mudar! Então bora lá! Olha só! Hum! Jogado em! Assustou demais agora sim! Boa! Que isso garoto! Pega! Uma assim! O cara nem tava correndo direito! E ainda... Não consigo pegar mesmo! Hashtag indignado! Mas errei o passe aí ó! Foi muito bom! O cara nem tava correndo direito! Que surtudo! Surtudo! É um passo à toa! É um alivio de qualquer maneira! Mas está julgável! O ataque! Boa! Alguem! Faz! Ah! Não rola meu filho! Eu tenho que chutar pro gol! Como tu faz uma chance dessa? Faz! Caramba! Ah! Agora pra caramba! Foi travada na hora que tu bater! Ossado! Caraca! Alguém faz! Ae! Meu filho! Ele não ia chutar se eu pedisse pra chutar hein cara! Eu tive que pedir mano! Se não... Ae! Caramba! Tinha jogando bem pra caramba hein! Agora sim filho! Olha só! Bateu ali! Ele nem chutou na verdade! Na hora do gol! Estou aí ó! Na que eu pedi! Bateu! Cagado! Em cima do goleiro! E tá aí! A bola voltou pra ele de novo! Bateu na barriga mano! Budei barriga do maluco! Nem sei quem foi mas... Um a zero pra nós! Em cima do Charlton Atletic! De novo hein! Faz! Boa! Agora foi minha assistência velho! Fabrini! Só na jogadinha manjada! E tá lá! Joguei na velocidade e toquei! Passou muito bem velho! E belo chute! Tá lá! Fabrini mano! Um! Não! 2 a 0! Jogando bem hein! Doa! Hum! Filho da mãe! Vai Fabrini! Ah velho! Caramba! Não que isso pareça uma errada hein! Colocou! Boa! 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 Fabrini! Mas tu filho? Para não! Para não! Ah! Isso que tinha feito! Tá bom! Tá bom! Muito perto mesmo velho! É minha vez hein! Paz! Na trave! Não acredito meu irmão! Boa Na trava e voltou Foi por pouco Boa Boa Que mesmo Ah velho Se virar mais uma vez o cara ia vir pra cima Merda hein Deixa eu ver Aí ia vir pra cima Acabou Acabou Que jogo foi esse que o Watford fez agora hein cara Muito bom 2 a 0 aí fora de casa com o Tshout Athletic Uma assistência direta a minha Outra assistência direta né E tá aí mano Grande jogo Tá aí mano Tarefa de equipe feita Tarefa de jogador feita 7.1 mano Tá ótimo Fazendo as tarefas e tal A gente vai ganhando muito ponto cara A gente melhorar daqui a pouco os atributos Isso aí ó Subindo o nível Isso aí mano Muito bom hein Isso aí Próximo vídeo tem jogo contra o Burnley Também tem o jogo contra O Leicester Pela Copa da Inglaterra Então não percam Vai ser um grande vídeo A gente vai aumentar a frequência dos vídeos de FIFA né Porque a galera tá pedindo muito E também agora tá ficando muito da hora cara E subimos pra terceiro né cara Isso aí De golzinho em golzinho a gente vai enchendo papo Mas então é isso galera Muito obrigado a quem assistiu até agora Espero que vocês tenham gostado Não esqueça do seu like E seu favorito Que isso é muito importante Não se esqueça de entrar no grupo do Facebook E também se você quiser entrar no grupo do Whatsapp E comenta no post fixado do grupo do Facebook Que adiciona você lá beleza Mas então é isso Valeu falou E até a próxima galera Fui Até mais Tchau